Todo dia você vai pensar em desistir Mas todo dia sua vontade de continuar vai ser maior Desisti, lutei Desisti outra vez E tantas e tantas e tantas e tantas outras vezes Todas elas voltei Bem mais forte, bem melhor Preparado para tudo Até mesmo pro pior Quantas camisas ensopei Só pra extrair o meu melhor Não vou deixar que seja à toa Nenhuma gota de suor Nos olhos do espelho eu vi O orgulho de se encontrar De quem sonhou e conseguiu Isso ninguém pode tirar E quem não curte se preocupe Pois preparado eu estou Determinado mais que nunca Certo do que é certo eu vou Pouco fechado, blindado Com pensamento reforçado Alma de pedra, a prova de quedas Cheguei Vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Vou além O corpo tá blindado e a mente também Eu cheguei Vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Vou além O corpo tá blindado e a mente também Quantas camisas ensopei Só pra extrair o meu melhor Não vou deixar que seja à toa Nenhuma gota de suor Nos olhos do espelho eu vi O orgulho de se encontrar De quem sonhou e conseguiu Isso ninguém pode tirar E quem não curte se preocupe Pois preparado eu estou Determinado mais que nunca Certo do que é certo eu vou Pouco fechado, blindado Com pensamento reforçado Alma de pedra, a prova de quedas Cheguei Vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Vou além O corpo tá blindado e a mente também Eu cheguei Vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Vou além O corpo tá blindado e a mente também Cheguei Eu vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Eu vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Ninguém me para, mas é pesadão o trem Eu cheguei Vou além Ninguém me para, mas é pesadão o trem Cheguei, vou além O corpo tá blindado e a mente também O corpo tá blindado e a mente também